3, 2, 1, pode ir? Augusto, boa tarde. Acho que já deu pra passar aquele sufoco do jogo contra o São Bento, né? Perdeu a invencibilidade do Botafogo jogando aqui em Santa Cruz, mas de prática carimbou o passaporte. E pra essas semifinais, tinha uma indefinição de local, data. O jogo parece que vai acontecer em Santa Bárbara do Oeste, onde vocês já estiveram. O que você tem pra falar desse campo? O Botafogo já fez 3x0 no Neon Agrícola Barbarense lá. É legal jogar lá? É um campo diferente? Vai ser um campo neutro, na sua opinião? Bom, boa tarde. Sobre o jogo, né? Um jogo difícil, né? Graças a Deus conquistamos aí o resultado necessário pra avançar. E agora estamos aí totalmente focados nessa semifinal. O campo, a gente sabe que as condições não são as condições ideais, né? O vestiário, o gramado, não é o que a gente tá acostumado a frequentar. Mas já estivemos lá, já conhecemos, então sabemos as dificuldades e vamos trabalhar firme essa semana aí pra superá-las. Augusto, na fase anterior, o Botafogo tinha vantagem, por ter a melhor campanha, de jogar por dois resultados iguais. Nessa fase, o Botafogo continua com a melhor campanha, só que a única vantagem é de decidir em casa, no jogo de volta. O que muda isso pros jogadores do Botafogo? Muda alguma coisa na forma de atuar? Não, não. Na verdade, a nossa forma de atuar é sempre buscando a vitória. Quem tá acompanhando viu esse jogo aí, que mesmo com o regulamento aí, nós estamos sempre procurando o gol. Então, o Botafogo sempre entra dessa maneira, o professor sempre pede isso. É o que a gente vem fazendo, joga sempre pra vencer. Augusto, você é um dos poucos atletas aí que permaneceram no Campeonato Paulista agora pra essa Copa Paulista. Eu queria saber de você, se na sua opinião agora faltam poucos jogos pro Botafogo conquistar um título, coisa que há muito tempo o Botafogo ainda não conseguiu. Acho que o último foi em 2010, naquele título paulista do interior. Você estiver muito próximo no Campeonato Paulista agora, esse ano, teve aquela infelicidade de jogo contra o Ituano. Você vê que pra você é uma responsabilidade maior, é uma obrigação que você tem, acho que não, com a torcida do Botafogo pra dar esse título, de estar tão perto do Botafogo por não ter conseguido. Acho que o título mais no Campeonato Paulista era vago na Série D, que acho que nem isso o Botafogo conseguiu, né? Bom, todos nós sonhamos com o título, né? Tanto os jogadores quanto os torcedores. E acredito aí que juntos podemos aí unir forças pra buscar esse objetivo. Claro que o primeiro passo é essa semifinal, não adianta a gente falar em título, ainda temos um degrau a subir pra chegar na grande final. Então, primeiramente, estamos focados aí no Independente de Limeira, pra depois sim, com fé em Deus passando deles, pensar na grande final. Augusto, no Campeonato Paulista, o Botafogo aí perdeu a decisão nos pênaltis. Pode ocorrer novamente decisão ir para as penalidades máximas. O que que os jogadores do Botafogo, muita gente se disse que pênalti é loteria, mas o que que você, que já teve essa experiência recente agora no Campeonato Paulista, você conversa alguma coisa com os jogadores sobre isso, sobre a penalidade máxima, sobre aquele último lance decisivo numa decisão que pode levar o Botafogo pra uma final da Copa Paulista? Bom, na verdade, ainda não trocamos informações a respeito disso, né? Vamos começar a trabalhar agora essa semana, né? Que agora que pode ocorrer essa decisão por pênaltis, até então não teria como acontecer pelo regulamento. Agora, com certeza, vamos treinar, vamos estar focados, como tudo pode acontecer. Então, vamos trabalhar bastante, trocar informações aí e treinar muito, porque eu acredito que o fator sorte não influencia muito, não. Eu acredito mais no trabalho mesmo. Augusto, fugindo um pouquinho do assunto, a gente não sabe quem vai ficar pro Campeonato Paulista, você, por exemplo, tem contrato, mas o que você achou desses grupos aí que foram sorteados ontem lá na Federação Paulista? Na sua opinião, é um grupo difícil, um grupo fácil, pelo que o Botafogo pode representar no ano que vem? Bom, pelos clubes que saíram no nosso grupo, eu acredito que foi o melhor que poderia acontecer pro Botafogo, pra nós, né? Agora, sempre existem clubes que podem surpreender, né? Então, acredito que a diretoria já está trabalhando, focada no Paulista, né? Nós jogadores ainda temos esse compromisso com a Copa Paulista, então, nem estamos pensando ainda no Paulistão. Mas, devido a ter saído da tabela e tudo, a gente analisou, assim, e acredito que foi a melhor maneira possível. Acredito que o time que quer chegar, assim como chegamos esse ano, não pode ficar escolhendo tanto adversário, porque, às vezes, você vai escolher, aí cai o melhor adversário que você pretendia, como veio o Ituano, aqui, e as coisas acabam não acontecendo. Então, às vezes, numa dificuldade maior, você entra mais concentrado ainda, sendo a surpresa, e acaba surpreendendo a todos. Então, acho que o time que quer chegar, tem que se preparar bem e pensar no seu trabalho. Augusto, como você vê essa etapa de mata-mata? Botafogo, melhor campanha na primeira fase, melhor campanha na segunda fase, e agora chega um mata-mata aí, que, de repente, às vezes, um jogo aí que pode estar infeliz, pode jogar tudo por água abaixo? Não, eu vejo que se torna a decisão até mais emocionante, né? Você sai, acaba vencendo de 1x0, de repente, você chega aqui com 4 minutos de jogo, você é surpreendido. Então, é um jogo que mexe muito com a emoção, né? De repente, num lance você pode estar dentro, em outro lance você pode estar fora. Então, eu vejo com bons olhos esse mata-mata, eu acho muito bom de jogar. E agora vamos enfrentar uma equipe muito forte, que temos que respeitar muito, porque saiu numa adversidade aí de 3 gols, e conseguiu reverter. Então, temos totais respeitos aí ao nosso adversário, e vamos trabalhar firme para procurar vencê-los. Augusto, você ganhou um jogador revelado pelo Botafogo, jogou em alguns grandes clubes aí, voltou para o Botafogo novamente. O que significa para você ser campeão desta Copa Paulista? Uma Copa Paulista aí que, no começo do campeonato, não se dá muito valor, mas começam a passar as fases aí, começa a se vislumbrar uma possibilidade de uma vaga na Copa do Brasil. Realmente, sou criado aqui. Cada jogo, para mim, é um sonho realizado, e poder estar disputando aí um título e conquistar um título seria aí uma conquista, para mim, sem palavras, né? Então, estou dando o meu melhor, conversando com a rapaziada, cada um dá o seu máximo, porque está muito perto, né? Temos aí mais um degrauzinho e chegar à grande final. 3-1, Gimenez, boa tarde. Boa tarde. Você ficou de fora do último jogo, jogo que o Botafogo perdeu sua invencibilidade. Como é que você viu de fora os erros que o Botafogo cometeu que não podem acontecer agora, nessas semifinais, que é mata-mata, não tem a vantagem do empate, e um deslize pode culminar com a eliminação do clube? Eu acho que já falei isso, já acho que foi um pequeno descuido do nosso time. Entrou, acho que um pouco sonolento. Acho que no segundo tempo o nosso time deu uma evoluída bem. Acho que o Ferreira já conversou isso com a gente, de entrar não desligado no jogo. Eles tinham uma oportunidade, praticamente, de vir por tudo ou nada para querer ganhar o jogo, e a gente deu esse vacilo aí de perder dentro de casa, né? Gimenez, e como que é para você ficar de fora desse jogo decisivo, ver o Botafogo ali lutando para buscar a vaga na classificação, perdendo a partida? Ah, eu acho que é o seguinte, acho que o nosso time sofreu um pouco, sim, mas a gente não jogou pelo empate, acho que o nosso time sempre quer buscar a vitória, acho que o Ferreira pediu isso para a gente, e infelizmente ocorreu esse pequeno acidente de perder dentro de casa que nunca tinha acontecido, né? Gimenez, agora o jogo de sábado, semifinal da Copa Paulista, Alexandre Ferreira tem todos os seus jogadores à disposição, inclusive você que volta aí depois de cumprir a suspensão automática, o que você acredita aí que deve ser montada essa equipe? Gimenez volta na lateral, Gimenez entra de volante ali? Ah, ainda não sei, o nosso está representando hoje, trabalhar essa semana aí para poder ver o que o Ferreira vai estar para definir aí, né? Acho que todo mundo vai estar à disposição dele, acho que é só trabalhar mesmo para ver o que ele vai poder fazer, né? Gimenez, jogo lá em Santa Barba, pelo que o técnico do Independente confirmou hoje para nós, vocês já jogaram lá, venceram por 3x0 o time da casa, o que você tem para falar do campo? Preferia jogar em Limeira ou em Americana? Vai ser um campo neutro? Qual a sua opinião sobre o local da partida? Não, acho que o local faz parte do campeonato mesmo, é independente, acho que jogadores sempre estão acostumados com o gramado também, não é só o gramado bom, tem que saber jogar também no gramado ruim, para os jogadores saírem do gramado ruim também, então por que não o Botafogo dá o melhor de lá para sair com a vitória de lá, para poder trazer aqui, para poder ter mais segurança. Para fechar, é mais fácil estar jogando ou mais fácil ficar na arquibancada, vendo os companheiros? Acho que é mais fácil estar jogando do que ficar na arquibancada, né? Na arquibancada você tem mais emoção ali, mas prefiro estar jogando do que ficar do lado de fora. Obrigado. 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 Obrigado.